Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no mapa do deserto, estou aqui com o Guto e com o Kask E ae, quem fala é o Guto, e ae meus queridos, quem fala é o Baby Kask O Kask ele tá de filhotinho giga, não dá pra ver ele direito porque ele parece uma formiga aqui Eu não sou minha Onde é que ele tá? Ele tá aqui no meio Ele tá ali na frente Eu tô aqui pai, tô aqui pai Oi pai, oi mãe Galera, a gente tá aqui com um probleminha, porque tem um espino lava ali, ele tá só circundando, a gente vai ter que proteger o filhote Pelo menos a gente tem uma carcaça aqui de shunt, e também tem um laguinho aqui que ele pode tomar água e a gente pode sair daqui né Que é melhor até, porque aqui tá muito perigoso, e esse treco preto aqui também tá esquisito Beleza, eu vou ficar tipo meio que aqui fora já que eu sou... Eu tô com medo Relaxa, eu sou macho, então eu vou ficar aqui fora Eu vou ficar cuidando do filhotinho Ficar meio que protegendo aqui Mamãe, me protege, eu tô com muito medo Relaxa Você não tá com fome não? Proteja aqui Ah, acabei de comer Ah tá, boa O espinão ele tá bem ali ó, deixa que eu faço o perímetro aqui em volta Deixa eu ver se tem outro até É, eu tô olhando aqui do outro lado Tá vendo ele aí? Eu tô olhando a grama que eu tô escondido, eu tô bem de boa Ele tá na minha esquerda aqui Sim, eu tô vendo dos outros lados pra ver se não tem mais um Tá, tá tranquilo então Mamãe, me responde uma coisa Fala Por que que a senhora de uma cor de frente caminha? Por que que eu não brilho? Ele tá ameaçando Isso é só quando você chegar na fase a dupla Ele tá me ameaçando aqui ó Um dia eu vou ser grande que nem a senhora e o papai? Olha os caras Deixa eu olhar Pera aí, eu nem olhei o filhote Deixa eu olhar o filhote direito Pera aí Deixa eu entrar aí Ô mamãe, dá uma olhada aqui no espino aqui fora Deixa eu entrar aí Sim, sim Pera aí, deixa eu tomar cuidado Aqui ó Olha ali ó Ali tá ele pessoal Esse aqui ó Ele não tá com a nossa cor porque a nossa mamãe ela Ela né, pula a cerca Então Nossa, olha aí Zoeiro, zoeiro Zoeiro, zoeiro Pô, o espino só tá observando, cara Tá, deixa ele aí, só cuidando Só não, deixa ele avançar, deixa ele avançar Eu acho que ele vai querer tomar água daqui a pouco Então a gente vai ter que dar espaço pra ele ou lutar com ele né Se bem que a gente tem que defender o território O filho de vocês nasceu a favor da paz Então deixa ele tomar água Mas acho que ele não vai querer ficar só com água não A gente tem carcaça aqui Aí depois mata ele Pode crer né A gente vai ter que sair daqui, não adianta Ou lutar com ele O problema é que se a gente lutar e não sobreviver O filhote vai ficar deriva Isso se ele não focar o filhote né Tem isso também O cara já tá pensando na derrota né Nem enfrentou Eu já sou diferente, eu nem brilho Sou pequenininho, vocês ainda não querem me largar É sério, vocês vão me deixar órfão mesmo Não, relaxa, relaxa Você vai tentar te proteger, calma Deixa eu comer aqui o xantinho Eu tô com fome Aí acaba a carcaça do xant Ô, tu consegue comer né A carcaça do lado, tu consegue comer né A carniça Sim, 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 já tô dando até um prato Ah tá, tranquilo então Qual que é essa carniça aí? Não, tu não vai conseguir comer Eu acho que só o filhote Sim, sim, eu acho que só eu consigo comer Ah, tô vendo Fica olhando ele aí Ô, ô Ele tá comendo Ah, ele tá com uma carcaça Tá de boa, ele tá comendo Sim, sim, eu tô vendo aqui também Eu só não sei o que que é Acho melhor não chegar muito perto ou não Eu quero ver Eu quero ver o espinho Eu também quero ver o espinho Ou quer ver a carcaça Ô, filhotinho Ô, ô, ô Cuidado aí, filhote Calma aí, Kesk Você é doido? Calma aí Relaxa É que eu sou curioso Tá, dá uma olhadinha ali Mas não deixa ele enxergar o Kesk Beleza, eu vou ficar aqui Tô tentando comer Eu acho que não também Aí, ó Tô conseguindo comer Fica de pé Eu só vou encher um pouquinho Papai, isso dá medo Aí depois você vem aqui Eu tenho que comer também Tá, beleza Tem que fazer a proteção Deu, pode vir comer Pode vir, tô indo aí Beleza, vem cuidar Ah, não O filhote tá aqui dentro já O Kesk já entrou Mas deixa que eu vou aí fora É melhor Ó, ele tá vindo pra cá Tá vendo? Não, ele tá andando Ih, caraca Achei que ia quebrar a perna Porque eu caí Nossa Ele tá mandando amizade E o F Eu não sei o que ele tá mandando Não entendo o grito Agora eu não vi Acho que é F É, deve ser F Ele tá querendo passagem Acho que ele tá querendo tomar água Quer tentar enfrentar ele? Ou deixar ele tomar água? Ele tá vindo, velho Ele tá vindo Filhote, a gente não pode Ô, filhote Sai daí, filhote Sai daí, filhote Sai daí Vem pra cá Ameaça ele, ameaça ele Fica ameaçando se ele vir Deixa o filhote sair primeiro Ele tá vindo, ele tá vindo Cadê o filhote? Cadê você, Kess? Ameaça ele, ameaça ele Aí, ó Boa, boa, boa Ele se afastou Deixa o filhote sair Sai daí, filhote Você tá correndo Vem, Kess Não, não pula daí não Aqui, ó Do lado, ó Aí Acho que ele sabe agora Que ele tá com o filhote Já era, mas também não acabou Ele te viu Não, acho que ele não viu não Ah, ele tá aqui do lado Caraca, eu achei que ele tava lá na frente Vamos ficar protegendo Faz ele te ver Porque aí ele pode ter piedade Sei lá Sei lá Ou não, né Ou que ele ia pra cima De ti direto também É tipo É arriscado Ou ele Não, eu não sei aonde você viu Que o Spinosaur vai ter uma piedade De um bebê giga Mas tudo bem Não sei Ah, tu já saiu? Vem por aqui, Kess Não, pera aí Pera, deixa eu carregar meu estamino Nossa, vocês não tem Vocês aqui não tem piedade Vocês estão fazendo eu correr pra lá e pra cá A gente só fez um bebê Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá indo Deixa eu me assar ele Vai pra lá, vai pra lá Não, ele vai morder, velho Ele vai morder Vem aqui, vem aqui Vem aqui Kess, fica escondido Vem aqui, senão ele vai vir pra cima Ah, eu me prendi aqui no bagulho Pera aí Ah Vou ir longe Não quebrei a perna Não sei como Cadê o Kess O Kess O Kess Tá escondido ali, ó Eu consigo ver o nick dele Mamãe, me protege Eu tô com medo Fica aí, deixa ele passar Deixa ele beber água Deixa ele beber água Manda uma amizade Manda uma amizade Manda uma amizade A gente tava ameaçando o cara Há uma tempão Ah, mas ele tava ameaçando Porque a gente tinha filhote Eu acho que ele viu Eu acho que ele entendeu, pelo menos Nossa, agora fica aí, Kess Pera Você tá bem escondido Mano, eu tô vendo a vela dele daqui Agora ele dá uma mordida no mato E te elimina Caraca, pior que eu tô numa posição muito vulnerável Calma, se ele der qualquer mordida Nem se fosse no vento eu vou pra cima Eu tô escondido Eu vou até agachar aqui Metade do meu corpo tá visível pro lado de fora Pra dentro do lugar Da ruína Então se ele virar, mano Ele vai me ver e falar Relaxa, relaxa Eu tô ficando calado Fala, ele tá achando que a gente vai pegar ele Porque ele tá cercando ele Tenta dar espaço pra ele sair Ah, ele tá comendo Come pra lá Já acabou a carcaça dele? Kess Caraca, ele desceu Quê? Aqui, ó Nossa Ele tá gritando pra quem? Ah Ele tentou te pegar Sai correndo, sai correndo Eu acho que ele te viu Ai, caraca Morde ele, morde ele Dá uma mordida no rabo dele Se ele ficar ali no próximo Ah, driftou? Ah, ele tá ameaçando Ameaça de volta, então Começa aqui, ó Começa aqui a pá Essa é a pá Pera, eu tô ouvindo alguma coisa Ó, o Kess que tá correndo ali Pô, tá ouvindo alguma coisa? Eu ouvi outro dinossauro Eu abaixei um pouco o volume Eu não ouvi Você acha que tá vindo outro? Eu acho que tá vindo outro Eu ouvi alguma coisa Eu não tenho certeza Mas eu ouvi algo Kess, cadê o Kess? Tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ah tá Kess, sai daí Vamos pra carcaça Que o Espírito tava comendo lá É, ali do outro lado Eu não sei se a gente te dá conta Por isso que a gente não tá indo pra cima Pessoal Aí do outro lado Que tá assistindo a gente Ai, caramba Eu tava com muito medo Eu ainda tô Calma Relaxa Ele tá lá dentro Ele tá comendo agora Ei, tô com vontade De tomar nosso lugar de volta O pior é que tem que tomar água Bebê, como é que tá Deu sede E fome Ah, tá na metade já, pai Só que a gente vai riscar O filhote Será que a gente vai pra cima? Não Eu acho que tem um lago Bem lá na frente Então Ah, mas é muito lá em cima Até tu chegar Eu acho que tu não consegue É, você É muito lá em cima Aquele ali é o único lago Que tem aqui perto Acho que a ideia é ter que se eu tomar água aqui Recarregar e ir pra lá É, mas ele não vai deixar Ele tá tomando lugar agora Ele tomou pra ele ali Deitou É, o território dele agora Beleza, vamos ameaçar ele então Vamos lá, vamos tirar ele daqui Cara, eu tenho que a idade Eu sou apenas um nenê Eu sou apenas um nenêzinho É, vamos tirar ele daqui então Vamos ficar ameaçando Ó, ouviram? Tem outro bicho Eu tô ouvindo, eu vi Ah, eu sabia que tinha outro bicho Eu tinha ouvido aquela hora É, parece que é outro espino Tomara que não seja outro espino lava Aí já era pra nós O Kessky fica no mato Cara, vamos tentar pegar ele Jesus, ninguém me acha Ninguém me acha Fica aí então Aí a gente vai tentar pegar de volta Ninguém, ninguém, ninguém A menos que ele saia De bom grado Acho que não Mas Vou ficar ameaçando ele aqui Ele não vai lá Ele não vai Ele vai ficar aqui agora Fica dando volta Até pegar ele Relaxa aí, Kessky Ninguém me acha Se eu crescer muito Ah, caraca Que que foi isso? Ele quebrou a perna? Quebrou a perna? Morde ele, morde ele Boa, boa, boa Calma Ele quebrou a perna? Não, acho que não Não, não quebrou não Agora Morde ele, morde ele Caraca, ele ficou muito parado ali Sim Ele me acertou Ele me deixou com o sangramento Quebrou a perna dele? Quebrou, quebrou Boa, boa Ele tá com a perna quebrada Aí, ó Caraca, já sarou o sangramento Que ele deu em mim Deu muito rápido Ih, mano Calma Nossa Eu achei que ia morrer agora Ah, ele tá fingindo Nossa Que mentiroso Tá só com a nossa cara Foge, foge Faz ele ficar de costa pra ti Eu vou tentar pegar ele Beleza Peraí, deixa eu chamar a atenção dele aqui Beleza Faz ele ficar de costa Vai bem pra lá Vai bem pra lá Aí Aí, nossa Corre Aí, ele tá indo pra trás de ti Morde ele E ele não me acertou Ai, meu Deus, ai, meu Deus Calma aí, filhote Será que a gente só expulsa ele assim Não, tranquilo, tranquilo Fique gritando pra ele Fique gritando pra ele Mas não fica tão perto Não fica tão perto Fique gritando meio de longe Pra ele entender Olha, ele tá querendo vir pra cima ainda Nossa, o meu sangramento já curou Ele tá vindo Peraí Morde ele Nossa, ele foi de frente Morde ele Ele errou E eu também errei, eu acho Nós dois erramos Nossa, ah, driftou Eu também driftei aqui Relax, relax Lógico que eu acertei ele Eu acho Calma, calma Calma, calma Ele tá ferido Ou eu tô louco Ué, ele tá indo pra cima de você Aí, ó Ele tá louco Aí, morde ele duas vezes E ele não me acertou Mas um sangramento não dá nada Ah, eu mordei de frente Só deu uma gota de sangramento também Calma, calma Essa gota de sangramento vai sumir rápido Se liga Calma Acho que tu pode ir pra cima dele Acho que tu pode ir Aí, já curou, já curou Se ele se virar, eu viro e vou nele Boa Acertei ele, não acertei eu não Aí, acertei duas vezes ele Só que cuidado com a estamina Eu tô sem estamina já Beleza, eu tô com um pouquinho Peraí, vamos sair Vamos sair e deixar ele A gente não precisa eliminar ele Vamos sair Será que ele vai embora? Acho que não Acho que não Ele quer se vingar Ele não vai querer ir embora Aí, morde ele que ele tá gritando Boa Ou grita pra ele também Se afasta e grita Se afasta e grita Beleza Ou manda amizade pra parar Não sei se ele vai entender Será? Ah, ele deitou ali Vou tentar mandar amizade Manda amizade, manda amizade Ele deitou Ele tem alguma coisa lá dentro da ruína Ele tem alguma coisa lá dentro da ruína ainda Eu não sei o que é Eu vi um rabinho lá dentro da ruína Ah, tem o Ava aqui, velho Tem alguma coisa ali Eu tô comendo Pega o Ava, pega o Ava Vê se tu consegue Aí eu acho que agora aquele espino Não vai vir mais Ele entendeu O recado Não, acho que ele não veio mais não Ah, ele acertou O Ava tá aqui, ó Já fugiu lá Cara, o Ava é um filhote Eu tô louco Acho que é o... Parece um filhote O Ava, desculpa Ava Eu falei Ava? Eu falei Ava? Eu vou matar o Ava Não Coitado do Ava, cara Já tem comida Eu matei? Coitado Coitado Oh, o Austria aqui, ó Ele tá vindo O espino tá vindo O espino tá vindo O espino tá vindo Tá pegando Peraí Tá indo pra cima de ti? Só não deixar o Ava ver o filhote Fica escondido aí, filhote Vamo pra lá, vamo pra lá Escondido O que é que não? Ele tá muito visível Onde ele tá? Onde ele tá? Onde tu tá, Kask? Tá aqui, ó Não... Não, ele tá indo pra cima Cadê o... Cadê o... Cadê tu? Aqui, o Kask tá aqui, ó Ah, tá Fica aí É que eu consigo ver ali... Ah, não, tranquilo Eu vou impedir aqui o Austria de avançar E tu fica cuidando do filhote Beleza Aí, ó, já saiu A gente foi embora, foi embora Nossa, pronto, pronto Me escondi de jeito Eu acho que aquele Austria ali Ele é imortal, pessoal Então nem adianta a gente ir Meio que pra cima A gente vai ter que ficar Meio que protegendo mesmo O negócio é só Mandar amizade pra ele É, eu acho que ele é imortal Caramba, eu encontrei um lugar Muito bom Onde? Aí ele tá aqui, ó Aqui, ó Na beiradinha da escada Não é mais tão bom assim Peraí, deixa eu usar o Alt Ele tá aqui, ó Exatamente aqui Onde tá a minha cara Poxa, como você sabe Porque eu sou sua mãe Eu consigo ver o Nick Ah, então esse é o famoso Seu sentido de mãe Ai, ai, lá vem ele É o, ele tá vindo Pra cima dele de novo Ele quer pegar de volta O território dele? Ah, vamos ameaçar ele Não, não vamos deixar, não E tem pra ele E aí, ele vai fazer o quê? Ele tá pensando Ele tá pensando Ele tá pensando se vale a pena Chegou toda a minha estamina Mordei aqui o ar O Kess, que se esconde Fica ali onde eu tava Ele deitou Vou pra cima dele Assim, eu sei que vocês são os pais Que tem respeito Assim, tal Mas você tem respeito Já mordi, já mordi Já era O cara tá muito abusado Já mordi Tá muito abusado Vou de frente Vou de frente também Mas eu vou fazer um giro Ah, eu esqueci que o giro Ah, toma Giro do espelho é muito bom É, tem isso também Tomei dois seguramentos Me salvo Aí, beleza, beleza Vou deitar aqui Enquanto isso Cuidado, cuidado Se afasta Alguém me ajuda Pelo amor de Deus Kess, que onde é que você tá Meu Deus Sai daí, Kess Vai pra cima dele Vai pra cima dele Eu tô indo aí Eu vou, tô aqui, tô aqui Tô indo aí, tô indo aí Nossa, tá driftando, tá driftando Tô indo aí, tô indo aí Nossa, agora entrou pro bolinho então Entrou pro bolinho Cuidado pra você se morder Cuidado pra você se morder Onde? Tá o filhote? Tô completamente perdido Sai daqui, Kess Ele tá lá na escada Ele tá lá na escada Caraca, eu não tô conseguindo enxergar Eu não tô vendo nada também Eu tô com 3 sangramento Acho que eu não vou sobreviver E eu tomei um drift Eu já era Nossa, pera aí Eu vou tentar sair daqui Caraca, esse cara é muito forte Eu acho Eu só quis tomar água Esse cara é muito forte, velho Morde ele, morde ele Morde ele, morde ele Nossa, eu tô mordendo muito Morde ele, morde ele Eu não vou ir aí Porque senão vai te acertar Aí Sim, sim Ai, eu tô ouvindo seus sons de... Nossa, pera aí que eu buguei na pedra Ele bugou também Eu mordei ele aqui Nossa, pera aí Tô mordendo, tô mordendo Ai, caraca, eu tô bugado aqui Ih, driftei, já era Ih, driftei muito agora Pera aí que eu tô tentando morder ele aqui Nossa, driftei Ai, eu tô acertando ele Tô acertando ele Quebrei a perna também É, beleza É, vocês me mataram Sério? Vocês ou o Espino? Acho que foi o Espino Eu morri Eu nem passei É, eu tô do outro lado aqui Ah, não O Espino te eliminou, velho Eu morri Relaxa, relaxa Vou tentar vingar aqui pelo menos A gente vai te vingar Ele tá bem ferido Ele tá bem ferido A gente também, não tá não? Eu tô muito também A gente se mordendo Calma aí, Kessky Nossa, tá bugado Eu não consigo correr Tô mordendo ele Tô mordendo ele Vai, morde ele Pega ele ali atrás Tô mordendo, tô mordendo Relaxa Tá ficando vermelha a tela agora Eu tô muito vermelho também Não, mais ou menos Peraí Caraca Eu tô mordendo Como é que tá, será o dele? Eu sei que ele tá machucado Porque dá pra ver o sugramento Ah, ele tá colado em mim Peguei atrás dele Ele tá colado em mim Caraca, ele consegue colar nos outros muito fácil Sim, ele é Espino Oh, brotou um bicho aqui Só pega isso Aqui ó, vai Brotou um Hex aqui no meio, maluco Brotou um Hex aqui Morde todo mundo agora Morde todo mundo Morde todo mundo Agora já era Caraca Morde o Hex Ah, o Hex me matou Vamos lá, ele vai ficando por aqui Então Eu já vou finalizando Valeu E é isso Não esqueça de deixar o seu like Infelizmente A gente não conseguiu defender o filhote Ele tomou o nosso território A gente teve que ir pra cima Senão ele ia querer avançar Mas eu tô aqui em espírito Tá em espírito aí Mas é isso então Muito obrigado Até mais e tchau